Bruno e Marrom ali Essa daqui você vai gostar Ali, né? Ligado, Luiz? Valeu Olha aí, só espelho E assim, olha pelo espelho A dama de vermelho E o que vai se derrotar Não adianta que aquela organiza Fica toda em festa Quando ela sai pra dançar E essa dor já me pertenceu E o culpado fui eu A separação Hoje, na hora de ciúmes Estadios até meu telefone Que ela deixa no salão É o que? Garçom, marido Apagados da minha mente Eu não quero que a noite Só vocês O que? É o que? Traga mais Eu não quero que a noite O que vai se derrotar É o que? É o que? Eu não quero que a noite O que vai se derrotar Outro ouvinte Beleza? Amanhã, amanhã! Ô Diego, depois você vem aqui que não vai atirar um acerto. Tá ligado. Essa daqui vai pra mesa da Lourdes, beleza? Vai no fundo lá. Beleza? E vale você ficar pensando nele. E vale você ficar chorando por ele. Pense-me, chora por mim. Pega pra mim e não me ligar pra ele. Pense-me, chora por mim. Pega pra mim e não me ligar pra ele. Pega ele. Não chore! Pena pro meu amigo. Pena pro meu amigo! Pena pro meu amigo. Pena pro meu amigo. Se lembre que eu amo o teu te amo. No teu te amo. No teu te amo. No teu te amo. No teu te amo. Quero fazer você feliz. E vamos chegar ao primeiro avião. Com destino a felicidade, a felicidade. Pense em mim, chame por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chame por mim, liga pra mim Pense em mim, chame por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele